Dois lados E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles A bola saiu, tá marcada a saída de bola Trabalhou, linda bola Acabou desarmado Já botou na frente Tentou o passe mais à frente Experimentou Na trave Apita o árbitro, fim de papo Tudo pronto Autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora pra você Vai mostrando a sua qualidade técnica Conto o passe Cruz Errou o passe Toca mais à frente Já recuperando a poste de bola Eu tenho que pertence e eu pegue calma Fui Tinta P8 P9 leftover P8